Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O G. Ruivo tá onde? O G. Ruivo tá aí, ó. Cordão de ouro no pescoço de nave modelo do ano O bonde passa na quebrada e geral fica comentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando O bonde tá no poder, agora é só marcar de grife Uns estão de Nike no pé, outros estão de Puma Disque Acelerando o motor na pista tipo tsunami De meia alta ou de Ornete Camaro novo Megane Só que os bico quer saber E geral tá se perguntando Qual que ocorre dos menino e quem que tá patrocinando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Cartão hoje é sem limite, não tem que se preocupar Traz o uísque e o Red Bull Traz a champanhe pra estourar O bonde chegou no auge É só as marcas do momento Tem Armani, Brookspiel, dipolo, play de lançamento Hollister e o local A coste tem a Kik Silver O bonde chegou no auge Agora é só marcar de grife O bonde anda chavão É vários kits reluzentes O pulso mete o Rolex Pescoço do aras correntes Todo mundo quer saber E geral tá se perguntando Qual que ocorre dos menino e quem que tá patrocinando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tá no poder, tá no poder, tá no poder ostentando Tá no poder, tá no poder, tá no poder